Ministério Público Federal denuncia governo Lula por falta de cotas trans no Exame Unificado Nacional. Pois é, a gente vai ver essa história esquisitíssima no detalhe logo depois que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações. E você também lembrar, sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, uma posição estratégica para uma cidade que está abandonada, que está largada para o crime organizado e também para o crime desorganizado, uma cidade que está com problemas seríssimos de fila em UBS, na saúde, tanto para exame como para consulta, como também para cirurgia. Então nós precisamos tomar uma atitude em relação a esse caos que dominou a cidade, lembrando também que é a cidade que o Lula mais está visando, que mais estará presente, que mais está colocando seus ministérios e a máquina do governo federal para trabalhar em prol da pré-candidatura de Guilherme Boulos com a indicação do PT para vice da Marta, que saiu do MDB. Aliás, vamos lembrar, ela saiu do PT chamando o Haddad de pior prefeito da história, saiu dizendo que o PT era um partido corrupto e agora volta para o PT por conveniência política com o apoio do Lula. E também quero falar para vocês sobre a revista Valete. A revista Valete já está nas bancas aí na Avenida Paulista, mas você que quiser ser um, ainda estamos nessa fase embrionária, é uma revista que já deu certo, que a gente já conseguiu um número de assinantes significativo para conseguir iniciar, colocar nas primeiras bancas, mas você que assina ainda hoje não deixa de ser um dos fundadores da revista, porque o nosso plano, são planos grandes, é de fato estar lá competindo com uma 456, estar lá competindo com uma Piauí em todas as bancas aí ao redor do Brasil. Se você quiser contribuir com esse projeto, além de, claro, ter um produto de altíssima qualidade com as análises mais profundas que você encontra no espectro da direita sobre o governo Lula e cada vez sobre um tema diferente, nós já tivemos sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre os superpoderes do ministro Alexandre de Moraes, já tivemos uma especialmente voltada para o agronegócio, para a segurança pública. Então sempre são temas importantes, interessantes, relevantes para o momento que a gente está tratando e também o lançamento da nossa Escola Superior de Líderes. Se você quiser contribuir, se você quiser fazer parte dessa formação nossa de lideranças, principalmente de candidatos para todos os cargos ao redor do país, se inscreva aí, temos inclusive, já abrimos aí o concurso de bolsa para quem quiser, não tiver condições financeiras de pagar pela Escola Superior de Líderes, nós temos um programa de bolsa em que você vai poder ter toda a assistência e todo o estudo gratuitamente na Escola Superior de Líderes. Eu esqueci de falar que se você quiser contribuir para o nosso projeto na Prefeitura de São Paulo, é só se inscrever no Projeto Muda São Paulo, o link vai estar aí na descrição. Bom, eu vou ler aqui a notícia do Correio Brasiliense para vocês, para a gente acompanhar e analisar junto essa denúncia por parte do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal pediu a condenação da União por danos morais coletivos no valor de 5 milhões de reais pela falta de reserva de vagas para pessoas transexuais e travestis no concurso público nacional unificado. O valor deve ser destinado à capacitação de gestores públicos federais, estaduais e municipais sobre o mercado de trabalho e pessoas trans, campanhas educativas e custeios de cursos preparatórios para concursos públicos para pessoas trans. Então assim, primeiro ponto, que já é absurdo, não há nenhuma previsão legal de cota para pessoas trans em concurso público. O Congresso Nacional não aprovou nenhuma lei que institui cotas para pessoas trans, nem em concurso público, nem em universidades públicas, nem em nenhum lugar. Não há essa previsão legal para nenhuma instituição. Então, ao arrepio da lei, o Ministério Público Federal, que deveria ser o fiscal da lei, o Ministério Público nada mais é do que se ministério significa mão do rei, ou seja, é uma extensão do governante, é uma divisão, é um longa-manos ali, é uma pessoa que representa os ideais de quem está governando, o Ministério Público é a mão da população, é a representação popular na fiscalização da lei. E aí o Ministério Público, ao arrepio da lei, fazendo exatamente o contrário do que ele deveria fazer, por pura militância ideológica, o que é uma coisa assustadora, você ter um militante cego numa posição de poder, como exercendo um cargo no Ministério Público Federal, tomando esse tipo de atitude, utilizando o seu cargo para fazer a sua militância ideológica. O Ministério Público Federal também pede para que a União seja condenada a realizar um ato público de pedidos de desculpas à comunidade trans, por meio de nota oficial veiculada em todos os canais oficiais de comunicação do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos e da Presidência da República, comandada pelo governo Lula. Ou seja, eles consideram que fazer um concurso sem cota para trans, ainda que não haja nenhuma lei prevendo essa cota para trans, é uma ofensa ao público trans. É um dano... Estou causando um dano... Bom, dano moral é quando eu, de fato, causo danos para a imagem daquela pessoa, quando eu causo danos para a reputação daquela pessoa, quando eu causo danos para o sentimento subjetivo daquela pessoa, quando eu ofendo uma pessoa extrapolando os limites da liberdade de expressão, quando eu calunio uma pessoa, quando eu imputo uma falsa conduta desabonadora ou criminosa a uma pessoa, e não é absolutamente nada disso do que... Olha, veja só, acho que essa é a primeira vez que eu me vejo defendendo um lado, principalmente num processo judicial, defender uma posição do governo federal. O governo federal não tem culpa nenhuma de promover o concurso público nacional sem cota trans, porque não há previsão legal de cota trans. Então, a previsão de uma indenização e a previsão de um pedido de desculpa é esdrúxula porque não há dano. Qual é o dano de você fazer um concurso público sem cota? Cota é uma política pública decidida por parlamentares, decidida pelos homens públicos, como toda política pública é. Então, não é... Ah, se deixou de implementar uma cota, você está ofendendo aquele grupão. Então, eu vou entrar também com danos morais coletivos contra japoneses, porque nós somos uma minoria nesse país, e os pessoal, os antepassados vieram aí num travesseiro de bambu sem saber falar a língua para fazer trabalho semiscravo em roça. Então, também vou entrar com dano moral coletivo, porque não tinha cota para japonês no concurso público federal. Então, assim, uma coisa que não tem cabimento nenhum, uma coisa que não tem... E, mais uma vez, eu reforço, assusta ver pessoas com essa postura rasa, militante, superficial, exercendo poder no Ministério Público Federal, né? Essas são pessoas que amanhã estão apresentando denúncias contra parlamentares. Essas são pessoas que amanhã estão apresentando ações contra cidadãos comuns, porque eles emitiram opinião deles sobre uma política pública. Porque, se na visão deles, fazer um concurso sem cota significa causar dano a um grupo, Logo, se eu me manifesto contra a política de cotas para qualquer grupo que seja, eu posso ser denunciado por discriminar esse grupo, como se discordar de uma política pública fosse sinônimo de odiar, de rejeitar ou de causar dano para aquele grupo que seria beneficiado por essa cota, né? O debate de mérito, o debate de política pública foi jogado no lixo para dar lugar para um debate ideológico burro, superficial, em que se eu discordo daquela medida porque eu sou racista, porque eu sou machista, porque eu sou homofóbico, uma coisa que não tem sustentação, que não tem cabimento e que é absurda e persecutória. Porque se não tem previsão legal e eu posso ser denunciado por dano independentemente da previsão legal, então a gente deixou de ter o império da lei para voltar a ter o império do arbítrio, para voltar a ter o império da vontade dos homens que estão no poder. Eu sou o perseguido se eu discordo da vontade de quem exerce o poder, nesse caso, quem exerce o poder no Ministério Público. Então, é uma situação bizarra que a gente está vivendo, que ao se promover um concurso público e simplesmente por não ter cota nesse concurso público, você pode ser multado em 5 milhões de reais por supostamente causar dano a um grupo que seria beneficiado por aquela cota que não tem previsão legal. É o cúmulo do absurdo que a gente está vivendo. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. e vai poder ajudar o MBL